Eles estão há 16 anos como Ministério de Música, na caminhada, evangelizando através da música, levando Deus através de suas canções. São seis jovens consagrados da comunidade Cairós, vivendo uma entrega total a Deus, numa comunidade de vida. Já tem dois CDs gravados e dois DVDs. Então, aplaudam a Banda Cairós. Alô, Santa Cruz! Tô cansado, mas não tô vencido. Olha pra seu irmão e pai. Diga, é hoje. A madeira vai comer. O couro come. É pra botar furando no cão, Banda Cairós! Eita, glória de Deus! Simbora, 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 meu Cairós! É isso aí, Cairós, simbora! Para não, 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 para não! Na palma da bola lá em cima, Santa Cruz! Na palma da bola lá em cima! Forró do bom recheado de amor Forró do bom recheado de amor Forró do bom pra quem sabe dá valor recheado de amor É no reclam do meu senhor Forró do bom pra quem sabe dá valor recheado de amor É no reclam do meu senhor Vem cá, irmão, se aproxegue pra dançar Vem cá, igreja, joga a decisão pra lá Vem cá, irmão, se aproxegue pra dançar Vem cá, igreja, joga a decisão pra lá Esse lugar foi feito pra você Caianês, porrozão, bota a furando aí no programa da cara Eita, glória, simbora! Para não, 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 para não! Eita, o São João de Santa Cruz Apeca no fogo do Espírito Santo, meu velho! Vai, vai, vai! Boa noite, ei! Boa noite, ei! Palma da mão lá em cima Que Jesus merece as palmas nossas nessa noite Quem tá feliz, dá glória a Deus, ei! Olha pra tua irmão de ei Ei! 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 Uá! Uma pipoca estourando na panela Ela sozinha, barulho, ela não faz Santa Cruz Uma pipoca estourando na panela Ela sozinha, barulho, ela não faz Santa Cruz É um tal de block Que é o plug Beleza Quem quer mais do que eu quero é mais